Vou descer até a altura da base mais ou menos Ela termina logo aqui, ok Vamos terminar aqui junto com a base, perfeito E aqui podemos só aplicar agora um wing e um connect Para poder reforçar essa malha Então vou dar um connect aqui com o valor 3 ou 4 O valor 4 está bom E vou aproximar o pinch aqui das extremidades Então coloquei o pinch aqui perto das próximas extremidades, aliás E damos um turbo smooth Veja que o sofá já adiantou bastante A parte do couro está aqui bem criada E temos o sofá já adiantado Agora essa base aqui, ela também não é nada difícil Como vocês podem ver, eu já utilizei alguns recursos aqui para modelar Esse objeto E mais uma vez, vou selecionar essa parte lateral aqui Vou criar uma extrusão desse próprio objeto aqui Vou criar uma cópia, um efeito de cópia dessa parte aqui Então vejam que eu vou puxar para o lado Vou clonar aqui como um objeto E eu volto nesse objeto agora E vou editá-lo Então primeiramente aqui eu tenho que procurar Aonde que está o topo dele Está bem aqui Em relação ao topo, vou aplicar a simetria Vamos colocar aqui a simetria em relação ao eixo Y E um flip Criei aqui a simetria desse objeto Certo? Convertemos esse objeto em edit poly Vou selecionar aqui Através de um ring Vou puxar Converter em seleção de vertex E vou levar de volta com o meu snap Então vamos dar um zoom aqui E vejam que o nosso objeto praticamente já está pronto Essa base já está pronta Vocês notaram que eu criei a base A partir dessa parte lateral Certo? Por que eu fiz isso? Por que eu usei esse recurso para fazer Esse novo objeto? Simplesmente porque o ponto central dele já está definido Então vejam que Ao aproximar aqui das laterais Aproximei das laterais Ok Vou selecionar toda essa parte aqui Criar mais uma pequena extrusão Uma extrusão maior Agora um pouco Mais ou menos até aqui no meio E quando eu criar a minha simetria Ela já vai ser uma simetria correta Com o meu modelo Agora temos que fazer essa parte aqui dos botões Esses furinhos aqui com botões Certo? Então Vamos selecionar aqui o nosso objeto Vou criar aqui algumas divisões nele Certo? Aqui no meio por exemplo não tem Então Vou voltar aqui no meu Edit Poly Meu modificador de edição Vamos fazer aqui alguns connects A esse objeto Vou colocar aqui algumas conexões nele Vou centralizar essa linha aqui Vejam que eu estou fazendo também de uma forma Um pouco aleatória Não estou medindo nada Calculando nada Estou só criando aqui essas divisões Vou remover essa linha aqui Ok Agora sim vou fazer o connect novamente Colocar aqui 14 segmentos Vamos dar um ring e um connect com valor somente 1 Ok E agora vocês vão se lembrar de um tutorial chamado extração de malha cilíndrica Onde nós cruzamos aqui essa parte Fazemos aqui um connect Um novo connect Selecionamos aqui toda essa base aqui E criamos a nossa extrusão de malha cilíndrica Só que neste caso aqui Nós vamos utilizar o recurso que nós utilizamos lá no início do tutorial Então eu vou fechar aqui através de um insert Vou dar um extrude negativo Escalar esse objeto através do menu de escala Certo? Vejam aí que temos uma nova escala agora E finalmente selecionamos aqui através de um loop E damos um chamfer Esse chamfer aqui eu vou manter um valor baixo mesmo Não há necessidade de mantê-lo muito alto E quando esse objeto receber um turbo smooth Ele vai ficar assim Como vocês podem ver aí Vai ter esse efeito de profundidade Se você quiser fazer aquelas pequenas rugosidades Que aparecem aqui no modelo É só voltar no edit poly Vai ficar bem simples aí de entender Basta selecionar aqui essas linhas Vamos selecionar aqui algumas linhas Deste mesmo objeto Ok Vou selecionar aqui aleatório também E vou fazer aqui um extrude Então clicamos em extrude Vou colocar aqui valores negativos Vou abrir um pouco aqui o extrude Vou colocar valores negativos Ou seja, para dentro do meu objeto Certo? E agora sim Aplicamos o turbo smooth Então veja que ele vai gerar aqui um efeito diferente Virou um efeito aqui um pouco rígido nas extremidades Agora é só voltar no nosso objeto No edit poly E unir essa extremidade aqui Como que nós vamos unir? Com muito cuidado para não selecionar nada lá atrás E vamos dar aqui um colapse Então damos um colapse Outro colapse E assim Eu vou unir todas essas partes aqui externas Então damos um colapse Mais um colapse E mais um colapse aqui Então vamos ver como que vai ficar agora Nosso resultado Então damos mais um turbo smooth Veja que agora o nosso modelo Ele vai ter aquelas pequenas dobras Ele gera essas pequenas dobras Claro que eu fiz elas um pouco Exageradas Você pode fazer elas mais suaves Então vou dar aqui um ground Vou sair daqui E vou dar um relax Para poder suavizar elas um pouco Então agora sim Com o turbo smooth Vejam aí que Agora sim elas estão mais suaves Tudo que nós temos que fazer agora É criar agora essa emenda Ou seja, pegar esses objetos E criar cópias dele Então vamos selecionar aqui O nosso objeto mais uma vez Vamos criar as mesmas cópias Que vocês já sabem Então vamos lá no nosso objeto primeiramente Tirar esse turbo smooth aqui E vamos unir aqui linha com linha Através do nosso snap Então unimos linha com linha Vou criar cópias Vou colocar aqui o número x de cópias Aleatório também Até passou bastante aqui o nosso número de cópias Não há necessidade de se fazer tantas E agora sim Vou voltar no edit poly Vou unir esses objetos aqui na minha cena Selecionamos a borda Selecionamos a borda Convertemos em seleção de vertex E unimos através da ferramenta Veld E finalmente aplicamos o symmetry Vocês recordam que a simetria ainda está no ponto central Não ficou muito legal esse efeito aqui Você pode fazer um efeito diferente Eu fiz somente para mostrar para vocês Que é possível fazer algo com esses objetos centrais Certo? Vou aumentar aqui um pouquinho mais Esse Veld aqui Para a gente poder Fechar esse recurso aqui Aqui para poder cancelar essa parte também Se eu quisesse cancelar esse efeito que eu fiz aqui E não gostei Como que eu faria? É a parte mais simples que tem do tutorial Basta selecionar aqui tudo Então selecionei toda essa parte aqui Vou criar aqui agora um looping Crio uma nova extrusão E vejam aí que o nosso objeto já foi feito com alguns cliques Já está pronto praticamente Por último agora são os pés Esses pezinhos aqui do nosso sofá Então para fazer o pezinho Eu já expliquei várias vezes Aliás tem um assento também Mas o assento é bem simples Para fazer o pezinho nós vamos na vista front O botão F Ou o botão L Tanto faz E aqui eu vou desenhar Então vamos lá no nosso menu Create Shapes Line E eu vou desenhar aqui um desenho Então vamos criar aqui Vou clicar uma vez Vejam que criou uma linha E vou criar aqui um desenho Aleatório também Depois nós vamos corrigi-lo Então vou criar aqui mais uma vez E mais uma vez Esse pezinho aqui Ele tem somente duas curvas Então vou excluir essa última curva aqui Tá E essas duas curvas que nós temos aqui Vou deixar uma curva grande Obviamente a parte inicial Desse pezinho Certo E a outra curva eu vou deixar ela pequena Vou deixar aqui uma curva Como se fosse o pé A parte final Desse objeto Então vejam aí que o nosso objeto foi criado Vou clicar no nosso painel Modify List Little Modificador Modify E vou aumentar aqui em relação ao axis O ponto central do meu objeto E agora eu posso voltar aqui E fazer as alterações No meu objeto final Então vejam que eu vou aproximar aqui alguns pontos Vou fazer algumas correções nesse objeto E aqui nós já temos o pezinho do sofá Certo? Com esse pezinho feito Agora é só copiar Então vou converter em Edit Poly Dar aqui um Cap Para poder tampar a base E a parte mais alta Certo? Vejam que aqui nós já temos os dois pezinhos aqui do nosso sofá Vou colocar aqui um pouco mais para dentro Porque essa curva aqui ela exige isso Vamos dar um Itet Juntar esses dois objetos Centralizar o ponto pivô em relação ao nosso objeto principal E criar uma cópia em espelho Criando assim uma cópia em espelho Nós já temos aí o efeito do nosso sofá Agora podemos criar mais duas cópias desse objeto Então vou criar uma cópia aqui Certo? Aliás Eu posso até fazer aqui a própria edição dos objetos aqui Vamos fazer aqui uma cópia já de uma vez Deixar mais ou menos nesse ponto aqui Mesmo procedimento do outro lado Mais ou menos nesse ponto Vamos unir esses objetos através da ferramenta Itet E agora sim eu crio a cópia em espelho Então nós temos aí o sofá Praticamente terminado Temos já um Nosso exemplo aqui do sofá Vou juntar esses pezinhos E por último nós vamos fazer agora o assento O assento é a parte como eu falei anteriormente É a parte mais simples Então nós primeiramente vamos criar aqui um box Nesse assento Vou criar aqui uma espécie de um box Sobre ele O assento ele tem três repartições Então vou dividir o meu box em três Vamos colocar aqui três repartições nesse box Com esse box criado Vamos dimensionar aqui o tamanho dele Para que ele fique dentro aqui Da parte correta do nosso sofá Certo? Vamos converter em Edit Poly Tirar a parte desse assento Dar um cap aqui na borda Para poder fechá-lo E agora vamos redividi-lo Então primeiramente eu vou dar um Connect aqui Através de um Ring e um Connect Certo? Mesmo procedimento aqui Vou dar um Connect aqui com mais segmentos Ok? E aqui mesmo procedimento Connect Vou colocar aqui com quatro segmentos E vou aproximar Da parte aqui da Que seria a beirada desse objeto Agora nós vamos fazer um recurso muito interessante Que é chamado de Clotes Que é o recurso de simulação de tecidos Que eu também já fiz vários tutoriais sobre ele Então vou criar aqui um box Que será a nossa base Vou criar aqui um box Que será como se fosse o piso Certo? Vou colocar aqui inclusive o nome nele de piso Ok? E aqui de tecido Ou assento Adicionamos o nome aqui Assento Aliás assento é com C Assento de cadeira Acho que é isso mesmo Enfim Criamos aqui o nosso assento Agora vamos lá no nosso Modify List Vou escolher o modificador Clotes Tá? Pelo próprio selecionador aqui do modificador Object Properties O meu assento ele será O tecido Certo? E eu vou adicionar um novo objeto Que será o piso O meu piso será o objeto de colisão E o meu assento será o tecido Então Bem definido esses dois objetos Vamos definir aqui bem Os dois Ok? E agora Eu vou adicionar um efeito A esse tecido Vocês recordam que se eu simular O meu objeto aqui Vamos dar aqui um Simulate Local Vejam que aconteceu justamente ao contrário Vamos dar um Erase Simulation Object Properties O meu piso Ele vai ser na verdade o objeto de colisão Eu marquei errado aqui O assento que é o tecido Então piso Objeto de colisão Assento Tecido Ok? Agora sim se eu simular O tecido ele vai cair sobre o piso Só que eu quero que esse tecido ele infle Então eu vou dar um Erase Simulation aqui E vamos lá em Object Properties No tecido que é o assento E eu vou colocar aqui O método de Pressure Ou seja, vai inflar esse objeto Vou colocar primeiramente aqui 20 Ou 25 mesmo, tá? Clicamos em OK E vamos simular o nosso objeto Vejam que ele inflou Só que ele inflou demais Então vamos cancelar Vou apagar a minha simulação E vou inflar ele agora Com valor menor Então vou colocar aqui 10, por exemplo E vou inflar novamente Simulate Então aqui pra mim já está bom Eu acredito que esteja legal, tá? Vamos converter esse objeto com Edit Poly Deletamos o piso agora E agora eu vou modelar a partir deste recurso aqui Que será a minha almofada Então vamos selecionar essa almofada aqui Selecionar a parte superior Dela Dar aqui um Ground Algumas vezes Tirar essa seleção aqui primeiramente Seleção de trás Damos mais um Ground OK Damos um Inset Pra poder inserir malha Nesse objeto Agora Bem de perto aqui Vou selecionar aqui Vou selecionar esse Loop Alguns momentos pra dentro do Sofá Ou pode sair Então nós podemos utilizar o recurso de FFD 2x2 Então vou utilizar o FFD 2x2 Ou 3x3 também funciona, tá? Você pode utilizar qualquer um dos dois Através do Control Points aqui E aqui eu posso movimentar e redimensionar esse travesseiro Então vou colocar aqui mais ou menos nesse ponto Tirar a seleção central OK Criar uma cópia desse travesseiro E uma terceira cópia aqui no meio Então notem Que o nosso travesseiro Ele vai sendo adicionado aqui na nossa cena Certo? Eu vou modificar pra que eles não fiquem iguais Então vou modificar aqui alguns aspectos pequenos em cada um Vamos modificar aqui a colocação desse travesseiro Mesmo procedimento no terceiro travesseiro Vou modificar aqui a colocação dele também Através dos pontos de controle Certo? Vou jogar ele um pouquinho pra dentro Esse terceiro aqui eu vou deixar do jeito que está Acredito que assim esteja bom Perfeito Agora unimos os três travesseiros Com o modificador FFD 2x2 E finalizamos essa edição Ou seja, eu vou posicioná-los aqui No lugar melhor Vejam que A partir desse momento Nós já temos o nosso sofá pronto Agora é só aplicar as texturas E renderizar Lembrando que isso aqui trata-se de Uma modelagem avançada Caso você tenha dificuldade É só rever os tutoriais aí Quantas vezes forem necessárias O importante é que você persista Consiga aí chegar até o final Pra poder entender melhor esses recursos do 3D Max Bem pessoal Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse tutorial Ficou alguns detalhes de fazer Que são os botõezinhos aqui do sofá Eu deixei esses detalhes propositalmente Pra que você possa acompanhar e fazer o seu modelo E fazer esses detalhes Que são detalhes mínimos Mas que fazem a diferença aí De acordo com o design e com o artista Então vou deixar na mão de vocês agora Espero que vocês tenham aprendido Bastante coisas novas aí com esse tutorial E eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês no próximo tutorial Aqui do site GFX Total GFX Total GFX Total GFX Total GFX Total GFX Total